E aí, DJ Tio Jota! E aí, Tio Jota! Tá ligado, né, porra? Moleque ruim! Caralho, sabe que eu sou bandido, profissão perigo Porto uns artigos, ela já fica louca pra... Perdido comigo, tudo no sigilo Que seu pai e sua mãe não pode descolar Que na sua chota eu vou tacar, na chota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na chota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na chota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Mas ela gosta de bandido, pra poder subir a favela No baile sarrar, no bico e volto, mancando das pernas O baile sarrar, no bico e volto, mancando das pernas No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na chota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Bacando, bacando das pernas Bacando, bacando das pernas Bacando, bacando das pernas Bacando, bacando das pernas Sabe que eu sou bandido, profissão perigo Porto uns artigos, ela já fica louca pra... Perdido comigo, tudo no sigilo Que seu pai e sua mãe não pode descolar Que na sua chota eu vou tacar, na chota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na chota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na chota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Mas ela gosta de bandido, pra poder subir a favela No baile sarrar, no bico e volta No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sanchota eu vou tacar, na sanchota eu vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Bacan, bacan, tudo das perna